Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos jogar Hair Challenge E a gente vai ver Quem vai fazer Essa mocinha aqui Ficar com o cabelo mais longo Então, bora lá Eu vou começar, pode ser? Pode ser Tá bom 1, 2, 3 e já Vamos pegar aqui os cabelinhos Ui Mais Ai, perdi um Não pegou nenhum Gente Eu joguei esse jogo uma vez na minha vida E faz muito tempo Ai meu Deus Tô vendo que faz tempo, hein? Pior é eu que nunca joguei Eu joguei uma vez só E eu tinha 8 anos Quando eu joguei esse jogo Ai não Ah não, não, não 60 Senta Ah, foi bom Eu nem vou dar muita risada, né? Por quê? Sua vez Vamos ver se você é melhor do que eu Bora lá Olha, eu acho que a mamis aí é um pouco melhor do que eu Porque Eu fui horrível Mas vocês viram, né, gente? Nem tinha medido meu cabelo ainda Ela já tava dando risada, né? Não 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 Tinha cabelo Do outro lado tinha cabelo Não Isso Esse lado Aí você escolhe Meu Deus do céu Eu acho que vai no 15 É, foi no 15 Acertei Minha vez Vamos ver se agora vai, hein? Eu espero que agora vai pelo menos no 80 Por aí Nossa, Tefinha Ah, olha que legal Ah, Tefinha Não vou conseguir, não Tomara que na minha vez não tenha isso tudo Eita Ah, não, nem peguei Isso, corta, 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 corta Não, não corta, não Ai, você é super bom Vou fazer rosa pra combinar com o vestido Vamos ver quanto foi Uau Certeita Na primeira eu ganhei Vamos ver agora se eu vou ter a sorte de ganhar Você ganhou uma tiara Eu sou chique, mãe Olha que chique Acho que você perdeu Tá, mas eu vou te dar mais uma chance Pode ir Ai, Tefinha Agora eu vou de ursinho Sou muito chique Ih, não peguei nenhum Ah, Mami, você tá indo pro lado errado Tô não, olha aqui Ó, ó, ó Aprende com quem sabe Ó, ó, ó Ela se garante Ó, ó, ó Fiquei loira Ó Olha só Olha isso, aprende comigo Ganhei 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 de novo Mas eu fui bem, hein Agora é minha vez Novamente Vamos lá, então Dessa vez Eu acho que vou me dar bem, né Vamos lá Cai no buraco Cai no buraco Não, não, não Ih, foi na gilete Gilete Ah, quando é sua vez Tem balanço Eu fui bem Eu não tinha Ó, ó Meu cabelo tá grandão Tava Não Porque isso só acontece comigo Comigo também Olha um cabelão 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 Não acredito Olha isso No final ela se deu bem Ó Olha Noventa e cinco Vamos ver quem vai ganhar Eu acho que você vai ganhar Por quê? Porque eu tava péssima Olha Ui, como é que faz? Ah, não sai Olha que legal Não deu nada certo É Ai, meu, meu Não acredito Viu, gente Tudo que vai e volta Ela tá me mandando eu cair no buraco E ela mesmo que cai Ai, Tocinha Como é que faz aqui? Ai, eu não sei Eu acho que você vira Eu senti nem o que você tava falando antes Ó Vai, mami De novo Agora vai dar Nossa, ela tá corando Nossa Toma cuidado dessa vez, hein Ela não tá indo muito, né? É Agora vai Não Eu não acredito Eu não acredito, mami De novo E, mami Tá precisando de umas aulas de equilíbrio Agora vai Eu acho melhor você não eriscar, mami Toma cuidado, ó Você olha pra frente Um parzinho Um parzinho Nós fiz o outro Vai, ó Tem o meu pé Você faz Tem um pouco Isso Parabéns, mami Não, não Você também tem o balanço Olha que legal Olha Olha Você foi no 10 Não creio Nem no 10 Última chance Se você não conseguir essa A próxima vez Vai ser eu, hein Ai, eu tô chorando aqui, pessoal Que isso, meu filho? Calma Agora vai Desce Ó Pega o cabelo ali Vai pra lá Opa Aí você ia conseguir mais cabelo, né? Continuando Ó Ai, aqui no balanço Eu não sou boa É só você ir mirando, ó Nossa E cortou Quer ver? Ai Nossa, olha isso Seu cabelo Parece um miojo Pelo menos Meu Deus E agora, Tefinha Quem que é a noob? Eu Tá, mas agora sou eu Para lá Que agora eu vou humilhar a mami Talvez Talvez, né? Isso Ui Passa aqui Daí passa aqui Na escadinha Daí vem pra cá E passa aqui Ui Ah, mas sua face também Não é tão ruim assim, não É Mais ou menos Mais ou menos Olha Pega aqui Cabelinho Cabelinho Passa aqui Eu não acredito Eu não acredito E dessa vez eu vou ganhar Será? Uuuu Quanto que eu tinha eu? Tefinha, eu tava olhando aqui Eu fiz 150 Você fez quanto? Acho que 120 Se eu não me engano, mami É Então, né? Quem ganhou Foi Jo Você Parabéns, mami Mas agora Vamos para o próximo game Chegamos no próximo game E esse daqui É pra fazer Receitinhas Isso Assim, sabe? E Eu vou deixar você começar Tá bom Você pode escolher Ó Cupcake Cupcake A mamis vai fazer Um cupcake Então eu acho que Eu vou fazer Uma receita Diferente Eita Uau Agora você tá Atraindo Todos os dinheirinhos Pra você Uau Hum Que delícia Tô caprichando, né? Verdade Ah Tem que dividir Com as crianças Só faltou um Mas, bom Agora é minha vez E vamos ver Se eu vou ganhar, né? Bom Como eu tinha falado Eu ia fazer Outra coisa Então eu vou fazer Um bolo Vamos ver Se até assim É bônus Isso Ó Eu não vou pegar Esse imã Eu vou continuar Assim mesmo Pegar o dinheirinho Passar pelo Pitorno Hum Chocolate Plate Mais dinheiro Uau Acho que vai dar Pra todo mundo Eu também acho Ai, vai faltar um Também Minha vez Vou fazer donuts Tá bom Da outra vez A gente empatou, né? Deu no mesmo Hum Esse parece que ele não é tão rápido Né, tefinha É Esse é um pouco mais Devagarzinho Será que depois fica mais difícil? Eu acho que não Uau Eu sei que é uma competição Uau E sobrou dois Três Sobraram três Parabéns Acho que dessa Dua vai ser bem ruim Minha vez E agora eu também Vou fazer um donut Porque eu achei muito legal Então eu vou fazer também Pegar o dinheirinho Mais massa Ai Foi quase, hein Ai, será que tem Que eu vou fritar de novo? Ai, tem Tem Ufa, pensei que eu ia Que ia picar Poo mesmo Ai, será que esses Que já estavam fritos Vão queimar? Não Não Uau Que lindo É VIP É VIP Tá muito chique É, passa ali no bonequinho Passa no bonequinho Não, obrigada Prefiro esses doces Uh, quanto dinheiro Uau Hum, olha que delícia Meu donut ficou muito bonito Melhor que o meu, Tafinha Sobraram dois Então você ganhou De novo Uhul Ela ficou feliz Esse foi o vídeo Se vocês gostaram Deixem o like Se inscrevam aqui no canal Pra gente voltar com Vídeos de competição Então Tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau